Sou o demónio, eu sei, sou o mau, sou o marcado Não pelo passado, não esqueci, passou-me ao lado Gravei-te um grafo, tu arrancaste-o, espesinhaste-o No pátio, esmagaste-o com o rádio Tinhas raiva de mim, mas sabias que não resistias Querias desenvolver o coração, mas não havia avaria A garantia não cobria e eu encontrei-te à saída Nem estava na fila, nem tu querias fazer fita Era um bom dia para treinar a telepatia Sentia-me como queria entre um beijo e uma briga Se eu tivesse podido, tu entregavas-me a vida Inabalável no instinto, não fosses tu uma rapariga Eu sabia o que dizia, tinha o córtex ligado à língua Um córtex de razões que tirava o pecado da mentira Tinha as propeletas na barriga e assim perdi uma amiga Descobri que se me voa mesmo quando se está a fazer figas Qual de nós é o demónio? Se não és tu então, olha-me nos olhos Qual de nós é o demónio? Se não sou eu então, porquê que te provoco? Qual de nós é o demónio? Se não és tu então, olha-me nos olhos Qual de nós é o demónio? Se não sou eu então, porquê que te provoco? Não és o demónio, sei, és a princesa do purgatório Eu vejo a alma fágil, fraturada nos teus dóbris Fico eufórico, mesmo assim digo-te até logo Não tenho medo de perder o meu ego, não está sóbrio Só quero brincar com o teu amor impróprio Ser imprudente com o teu corpo, não estou a ser metafórico Tu danças com as chamas, eu vou correndo as persianas Deixeres-me espreitar, nem quero saber o que tramas Desde que o teu perfume acabe na minha cama O teu batom esporrado, o cabelo cocavinha alufada A tua pele, a minha barba, o teu vestido, a minha farda Sabes amante, mas falas como uma namorada Deste-te-se o que resta e não resta nada Dizes que estás bem, mas estás bem alterada Tinhas borboletas na barriga e assim ganhei uma amiga Descobri que não se mavoa por muito que se minta Qual de nós é o demónio? Se não és tu então, olha-me nos olhos Qual de nós é o demónio? Se não sou eu então, porquê que te provoco? Qual de nós é o demónio? Se não és tu então, olha-me nos olhos Qual de nós é o demónio? Se não sou eu então, porquê que te provoco? Qual de nós é o demónio? Se não és tu então, olha-me nos olhos Qual de nós é o demónio? Se não sou eu então, porquê que te provoco? Qual de nós é o demónio? Se não és tu então, olha-me nos olhos Qual de nós é o demónio? Se não sou eu então, porquê que te provoco?